Quem perdeu a oportunidade de negociar dívidas com a prefeitura durante a semana de conciliação agora corre o risco de ter o nome protestado em cartório O problema maior em Aparecida é o problema de especulação imobiliária As pessoas que tem vários imóveis, que estão especulando, que não investem no município que cria problema, as áreas fica baldia, fica suja, esconderijo marginal e etc Então esses imóveis que estão em débito, que os seus proprietários continuam ainda de imprensa serão protestadas essas dívidas e além de tudo será escrito também no ESPC, no Serviço de Proteção de Crédito A estimativa é de que as dívidas dos contribuintes de Aparecida de Goiânia somem cerca de 400 milhões de reais Durante a semana de conciliação foram quase 20 mil acordos Mas para quem perdeu a oportunidade, ainda dá tempo de pagar a dívida antes de ter o nome negativado É bom lembrar aos devedores e inadimplentes que ainda poderão pagar os seus débitos poderão legalizar as suas vidas junto ao município ou seja, procurando aí os títulos executados, procurando no fórum Os não processual procurando nos saques da prefeitura Só que eles não terão aqueles descontos que foram autorizados pela Câmara Municipal